Música A doutoranda de pós-graduação em genética e melhoramentos de plantas da Exalc, Lourdes Tchabaria Pérez, desenvolveu uma pesquisa para gerar grandes variedades comerciais de maracujá doce. Nós estamos aqui hoje na área experimental do Departamento de Genética da Exalc para conhecer um pouquinho mais sobre esse estudo. Música Durante o processo, foram avaliados 32 genótipos da fruta, como explica a doutoranda. Esses 32 genótipos foram selecionados de uma população maior, originada a partir do cruzamento de dois pais diferentes, de diferentes locais, um amazônico e outro local. Para quê? Para obter muita variabilidade dentro da nossa população. Aí foram levados para campo esses 100 genótipos iniciais, foram testados e avaliados o comportamento como que foi. Aí selecionamos os 30 superiores e levamos para campo novamente em dois locais diferentes, para ver a resposta deles, principalmente as características agronômicas do nosso interesse, que são tentar achar variedades que permitam a redução da espessura da casca e o conteúdo de polpa no maracujá doce. Basicamente seria isso. Inicialmente, a pesquisa foi desenvolvida na Estação Experimental do Departamento de Genética em Anhuma, São Paulo, entre janeiro de 2013 a abril de 2014. Meu experimento foi plantado em 2013. Aí tivemos condições muito adversas do clima, principalmente teve uma estiagem forte, em seguida de um inverno também muito forte. Então foram baixas temperaturas e estiagem no verão. Aí perdemos a primeira safra em 2013. Aí, posteriormente, a gente ampliou para mais uma safra lá em Anhuma. E também trouxemos para cá, para a estação aqui na ESAL, que é na genética no departamento, para plantarmos. E vermos se existia diferenças, porque nós estávamos tendo uma boa resposta dos nossos genótipos lá na fazenda por essa situação do clima. Então, quando trouxemos para cá, para a Piracicaba, conseguimos ver uma melhor expressão dos nossos genótipos. Ver uma expressão da parte genética, como acompanhou a parte da adaptação ao clima. A doutoranda destacou que o maracujá doce não tem uma variedade local desenvolvida, e que são raros estudos genéticos direcionados a essa cultura. Porém, ela pôde observar melhoramentos durante sua pesquisa. Com esses trabalhos, nós conseguimos observar que temos tanto genótipos muito ruins, quanto muito bons. Temos aqueles que se adaptam melhor a climas mais secos, quanto aqueles que não gostam totalmente. E conseguimos ter frutos periformes, com um formato muito adequado, com grande conteúdo de polpa, em comparação com o que você consegue achar no varejo. Entendeu? Porque é difícil encontrar um maracujá doce de qualidade. É uma fruta cara, que geralmente ultrapassa os 20 reais o quilo. E você, quando abre ela, é uma fruta totalmente seca, totalmente sem conteúdo de polpa. Então, nós conseguimos achar uns genótipos que chamamos de superiores, nos quais conseguimos obter um grande conteúdo de polpa. Segundo a pesquisadora, o objetivo é encontrar pelo menos cinco variedades de maracujá doce, para levarem aos produtores e, consequentemente, para que chegue até a população. Como no maracujá existe autoincompatibilidade, eu não posso lançar um genótipo bom. Porque se eu lanço um genótipo bom, ele mesmo vai ser autoincompatível e não vai florescer. Ou vai florescer, mas não vai produzir frutos. Então, eu preciso lançar pelo menos uns cinco para ter uma mistura de polen ideal no campo. Então, essa é a nossa ideia, obter cinco variedades ou cinco genótipos superiores que possamos passar para os produtores. Para a Costa Riquenha, o trabalho desenvolvido com o maracujá doce foi muito satisfatório. Quando a gente faz pesquisa e não consegue ver a problemática real e resolver alguma parte na agricultura, é um pouco frustrante. Mas quando nós pegamos um problema, ok, o maracujá doce não tem baixa produção, é caro porque o produtor não tem como, não tem uma variedade boa, uma variedade superior. E você vê o problema, consegue trabalhar nele e tentar resolver, levando para o produtor um produto ou uma variedade superior, melhorada ou adaptada ou com características melhores. Então, é satisfatório conseguir ajudar a parte da agricultura do país. Legenda Adriana Zanotto